Você faz parte dos milhões de brasileiros que estão vivendo com o peso de dívidas negativadas? Segundo o mapa da inadimplência e renegociação de dívidas elaborado pela Serasa, até julho de 2023, o Brasil conta com 71,4 milhões de habitantes em situação de inadimplência, com um total de 351,6 bilhões de reais em dívidas. No entanto, muitas pessoas não sabem o que é uma dívida negativada e suas implicações. Por isso, vamos te explicar o que é a negativação de uma dívida e como o consumidor pode lidar com essa situação. Mas afinal, o que é uma dívida negativada? Uma dívida negativada é uma conta não paga que foi inscrita em um órgão de proteção ao crédito, como a Serasa, o SPC ou Boa Vista. Isso resulta na inclusão do nome e do CPF do consumidor na lista de negativados. Antes que a negativação ocorra, o credor deve notificar o devedor sobre o débito e oferecer um prazo para pagamento. Se a situação não for regularizada nesse período, o consumidor pode ser inscrito no cadastro de negativadas. Portanto, é essencial acompanhar seu caso e tentar regularizar a situação o mais rápido possível para evitar ficar com o nome sujo. E quais situações podem levar à negativação? Em resumo, qualquer dívida vencida pode levar à negativação. Algumas situações comuns incluem ação judicial, carneio com pagamento atrasado, empréstimos não pagos, faturas de cartão de crédito em atraso, impostos não pagos, pensão alimentícia não paga e uso de cheque sem fundo. O que acontece se eu tiver uma dívida negativada? Estar com o nome sujo pode ser prejudicial, já que o consumidor é considerado um mal pagador. Isso pode dificultar pedidos de empréstimos, aprovações de financiamentos, aquisição de cartões de crédito, rematrículas em instituições privadas de ensino, aluguel de imóveis, entre outros. Portanto, a dívida negativada pode afetar significativamente sua vida financeira e pessoal. Diferença entre conta atrasada e dívida negativada É importante distinguir entre uma dívida atrasada e negativada. A dívida atrasada é aquela que não foi paga, mas ainda não gerou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse caso, o consumidor pode entrar em contato com o credor para negociar a quitação do débito. Como consultar e resolver uma dívida negativada? Consultar uma dívida negativada é simples e pode ser feito de maneira online. Basta verificar a situação do seu CPF nos sites dos principais órgãos de cadastro de devedores, como a Serasa Experian, o SPC Brasil e o Boa Vista Serviços. Se encontrar uma dívida que não reconhece, pode se tratar de uma negativação indevida. Em casos de negativação indevida, onde o consumidor se depara com uma dívida que não reconhece, a empresa que fez o cadastro deve se responsabilizar pelo erro. O consumidor tem direito à limpeza do nome, restauração do score de crédito e indenização por danos morais e materiais. E é aqui que a Resolvi entra em cena. Quando se trata de ter seu nome negativado indevidamente, a Resolvi é a resposta que você precisa. Imagine receber uma indenização de até 10 mil reais e, ao mesmo tempo, limpar seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Incrível, não é mesmo? O melhor de tudo é que nosso processo é simples, seguro e livre de burocracias. Com a Resolvi você poderá acompanhar o andamento do seu pedido de indenização em tempo real, diretamente do seu celular. Buscar justiça nunca foi tão simples. Junte-se aos mais de 10 mil clientes satisfeitos e recupere seu crédito com a Resolvi. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as informações e dicas sobre seus direitos como consumidor. Resolvi, você reclama e a gente resolve!